Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Mais um capítulo da crise vivida pela Venezuela. O presidente encarregado do país, Juan Guaidó, convocou na manhã de hoje a população às ruas e declarou ter apoio de militares para pôr fim ao governo de Nicolás Maduro. O clima é tenso. Nas ruas da capital, Caracas, a polícia usou bombas de gás contra os manifestantes. O assunto foi tema do encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Reiko Mas, e o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. Em entrevista aos jornalistas no Itamaraty, eles defenderam uma solução democrática para a Venezuela com eleições. E esperamos que haja uma solução política na qual, no fim, haverá eleições presidenciais e, claro, que vamos apoiar a oposição nessa questão e o presidente Guaidó. Continua havendo uma perspectiva concreta de chegarmos a uma evolução democrática na Venezuela, com base naquilo que já está sendo feito, na pressão diplomática, pressão política e algumas sanções econômicas. E o que está acontecendo hoje, nós temos que acompanhar, como eu dizia, praticamente minuto a minuto para ver a evolução e nos posicionarmos nisso. Mas a nossa posição de base continua sendo, evidentemente, a de apoio ao processo de transição, conduzido pelo presidente encarregado Guaidó e, como eu dizia, com a expectativa de que todas as forças venezuelanas atendam a esse chamado pela democracia. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto. O ministro alemão também tem agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Luciana Colares de Holanda tem as informações para a gente. Oi, Luciana. Oi, Roberto. Boa tarde para você. É isso mesmo. O ministro alemão estava aqui no Palácio do Planalto até dois minutinhos atrás. Esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Ernesto Araújo começou às 11 horas da manhã e terminou agora, nesse minuto. A situação da Venezuela certamente fez parte da pauta desse encontro e tanto o Brasil quanto à Alemanha, como nós vimos aí agora há pouco, estão apoiando esse movimento na Venezuela em favor do presidente encarregado, Juan Guaidó. Juan Guaidó, inclusive, esteve aqui no Brasil em fevereiro deste ano, quando ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Ernesto Araújo. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão falou aqui na vice-presidência que vai haver uma reunião aqui no Palácio do Planalto, ao meio-dia e meia, para tratar exclusivamente da situação na Venezuela. Segundo Hamilton Mourão, vão participar dessa reunião o Gabinete de Segurança Institucional, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e, claro, o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Reiko Mas, da Alemanha, é o primeiro integrante do governo alemão a visitar o Brasil depois da posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro. Brasil e Alemanha, lembrando que Brasil e Alemanha têm uma importante cooperação econômica e nessa primeira visita à Brasília, mas também teve o intuito de estreitar essa parceria comercial e política entre os dois países. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento durante a nossa programação com outras informações. Roberto. Tá certo, Lucina. Obrigado, então, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.